E aí pessoal, tudo sai no pique, tá ligado? O lanche é lá embaixo, eu tô tipo na última aula Minha sala é a última e eu tenho que correr até lá no final Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Pra quem caiu de paraquedas aqui no canal, meu nome é Lorenzo Franco Seja muito bem-vindo ao canal e seja muito bem-vindo a mais um vídeo E hoje é um vídeo muito esperado por muita gente, é um vídeo que muita gente aqui no canal pede E eu decidi fazer Pela primeira vez aqui em Orlando, eu já fiz muito em Boston esse vídeo Mas acabou acontecendo alguns BO lá que eu tive que tirar o vídeo Os vídeos estão todos no privado no meu canal, então quem sabe um dia eu solto Eu ainda tinha cabelo grande, quem me segue desde aquela época sabe, sabe o que eu tô falando Mas o vídeo de hoje vai ser um vlog na escola Pela primeira vez eu vou levar essa câmera gigante aqui pra escola E eu quero ver como vai ser, porque eu sou meio tímido e ainda mais na escola assim Sei lá, eu não sei como vai ser direito Mas fica ligado no vlog, porque o vlog tá irado demais É isso aí, vejo vocês amanhã cedo então e boa noite pra mim E alguns segundos de transição pra você É isso aí, valeu Bom dia gente, bom dia Agora são 6h20, vou escolher minha roupa aqui pra poder ir pra escola Mas eu não faço a menor ideia Tipo, literalmente faço a menor ideia de qual roupa Eu acho que eu vou ir com essa camisa branca aqui mesmo Mas é que hoje eu vou fazer teste Tem um de casaco Vou pegar esse casaco aqui Essa camisa branca E esse shortinho azul Top, 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 top Agora eu vou tomar um banho Colocar minha roupa pra poder tomar o café da manhã e ir pra escola Mas é só eu que acordo meio destruído assim toda vez Meu Deus, faz muito tempo que eu não uso Que eu não uso casaco Desde que eu me mudei aqui pra Orlando eu não uso casaco Primeira vez Primeira vez em 3 meses que eu tô usando casaco, sério Agora eu vou pegar a fone de ouvido Minha carteira E aqui fica o meu computador que eu tenho que levar pra escola Porque a gente faz tudo nesse computador E eu tenho um teste hoje Eu explico melhor pra vocês depois E também vou levar o charger Carregador Porque o teste é longo O teste é longo Então se acabar a bateria do computador eu tô ferrado Aqui demora muito pra amanhecer Vocês estão vendo? Tá tudo escuro Tá tudo escuro Só lá pra 7 horas que amanhece Tipo assim, que fica realmente claro Como se fosse de dia Então a gente todo dia sai de casa de noite É muito estranho É uma sensação muito estranha E agora a gente tá indo lá pro início do condomínio Porque a gente tem que pegar o ônibus A gente vai naquele ônibus amarelo Que vocês veem em filme, tá ligado? Até que enfim o ônibus chegou Pelo amor de Deus A galera foi toda aqui fora, esperando E hoje esse ônibus demorou 6 minutos pra chegar Na moral, 6 minutos Normalmente ele chega 6h45 Agora são 6h51 E ele chegou só agora Mas fica comigo aí Porque hoje o dia vai ser irado Um diazinho na escola Então gruda com nós Gruda com nós Que o vlog vai tá top Vamos que vamos Chegamos aqui agora na escola Já tá mais claro né Antes tava escuraço Antes não tava conseguindo ver nada Mas aqui onde eu tô É o lugar onde todos os ônibus param Tem meio que essa entradinha Cheio de ônibus amarelo Ali em parado E aqui a galera entra Por aquele portão ali E mano, não tem nada demais nesses ônibus A galera acha que tipo Ah, ônibus amarelo Ônibus amarelo Tipo, coisa de filme Exatamente Tem nada demais Tem nada demais É literalmente a mesma coisa Que uma van escolar E agora eu vou passar pela primeira barreira Que tem uma mulherzinha olhando ali Então se ela não reclamar Eu posso gravar de boa Ela não reclamou Fechou Não reclamou Sucesso Vamos que vamos Fala comigo menino Tá triste? Tá triste? Bom dia Bom dia Fica só BR aqui Só BR Só BR Os meninão Que fica excluído da sociedade Aqui Fala comigo Bom dia Bom dia E as cara de sono aí? Também tô Também tô cara de sono Mas como eu tava falando Aquele ali é o canto dos BR Fica só brasileiro ali Só brasileiro E hoje como eu tava explicando pra vocês O meu dia vai ser um pouco diferente Porque eu tenho um teste De inglês Que é tipo um teste pra poder se graduar Se eu não passar nesse teste Eu não me graduo Então semana passada eu fiz a parte de escrever Eu tive que escrever um textão E agora eu tenho Hoje e amanhã vai ser dois dias de ler Então eu tenho que ler e fazer umas paradas Nem sei se é ob... Você sabe se o FSA de reading é objetivo? Tem que escolher as questões? É escrito? É escolher? É escolher? Então a gente vai... É meio que objetivo o teste E é tudo feito pelo computador Vocês viram mais cedo que eu peguei o computador Botei na mochila Então é tudo feito pelo PC E aqui praticamente Em todas as escolas de região Meio que famosa Tipo Orlando Boston Essas regiões Até na Califórnia Tem muito BR Brasileiro Brasileiro ele tá em todo lugar Não tem como Não tem como você fugir de brasileiro Então toda escola que você for aqui nos Estados Unidos Vai ter um ou dois Ou um grupo de 20 brasileiros Fato que vai ter é fato O teste vai começar agora Então eu vou desligar a câmera Vou guardar ela na mochila Porque eu não posso fazer o teste com a câmera exposta Óbvio Tem que guardar todos os eletrônicos Então eu vou fazer o testezinho agora E eu volto com vocês depois Fechou? É nóis Pronto Acabei o teste agora Tem mais ou menos umas duas horas Que eu tava lá fazendo o teste Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho Como é a minha escola Em geral assim Olha o tamanho Olha o tamanho disso, mano E a escola é gigante A escola é gigante E aí tem Em cada corredor desse Tem meio que uma entrada Com várias salas E agora eu tô indo pra minha aula de anatomia Porque eu acabei o teste Agora é o quarto período A gente tá meio que fazendo um projeto lá Então Vamos pra sala Dá uma olhada aí No corredor como é Tá vendo? E aí nesse corredor aqui Tem várias salas Tem mais ou menos Eu acho que Umas sete salas Aqui no corredor Cada corredor Umas sete salas Mais ou menos Pra você se locomover na escola Enquanto tá tendo aula Você precisa ter um passe Porque se alguém te parar Algum diretor Alguma coisa assim Eles vão pedir o passe Pra ver onde você tava E pra onde você tá indo É só curiosidade mesmo Olha rapaziada Dá uma olhada Só no projetinho Que a gente tá fazendo Fecha Você é melhor Fecha 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 Olha isso Sou artista Sou artista Quem desenhou esses homens aqui Na verdade foi ela Mas eu que desenhei o corpo Olha esse rosto Você vai achar alguém melhor Que eu Nunca Nunca Aí o projetinho pronto Vou estar aqui agora Na verdade tem que acabar amanhã Tem que acabar amanhã Deixa eu mostrar pra vocês Um pouquinho a sala Essa sala A mesa dela É toda em dupla Dá uma olhada Porque é uma sala de anatomia Então A gente faz os deveres Tudo em grupo Assim E a gente sempre senta Um do lado do outro Sempre Todo dia Todo dia Pois é Tem muita gente que vê os vídeos E acha que é suave Tipo que eu não sinto vergonha Nem nada Mas não Eu sinto muita vergonha De gravar na escola Mas eu tenho que Pelo menos uma vez Tipo agora É a primeira vez Que eu tô gravando aqui na escola Então provavelmente O vídeo tá meio Tipo Tá meio estranho Sabe Não tá certinho Não tá em ordem Não tá planejado Porque por ser a primeira vez Eu tô meio que me acostumando com isso Muita gente fica olhando Muita gente passa Muita gente quer Falar com a câmera Hoje já Quando eu tava gravando Umas quatro pessoas Perguntaram Tipo Ah você é youtuber Deixa eu ver seu canal E tal E aí eu fico meio com vergonha Porque eu sou um pouco tímido Mas de pouco em pouco Eu vou liberando isso em mim E se vocês quiserem Deixa o like aí embaixo E também deixa nos comentários Se vocês querem Que eu grave mais vídeo Aqui na escola Porque com o like Com o comentário Eu me sinto mais motivado De gravar Perco a vergonha Perco essa timidez Que eu tenho Então por favor Deixa o like aí embaixo E também deixe nos comentários Se vocês querem mais vídeos Na escola Acabou de acabar agora A aula de computação Que eu tenho E basicamente O que a gente faz É a gente programa Tem um monte de parada Deixa eu mostrar aqui Um que eu acabei de fazer A gente basicamente Programa Umas paradinhas Tudo escrevendo Código e tal E a gente tem que solucionar Uns problemas Basicamente o que a gente faz Nessa aula Mas agora A aula acabou Então Guardar o material E vamos pro lanche E como sempre Eu sou mais ou menos O último a sair da sala A sala tá vazia Vazia E eu nunca saio correndo Assim pra poder ir Pro lanche direto Porque eu sempre trago lanche Tipo Eu trago uns chips Ou dois E o pessoal Tudo sai no pique Tá ligado O lanche é lá embaixo Eu tô tipo Na última aula Minha sala é a última E eu tenho que correr Até lá no final Então eu não saio desesperado Eu vou tranquilo Vou aqui por cima Na sombra Porque ainda mais Que eu tô de casaco Faz calor pra caramba Aqui Muito calor Aqui em Orlando Muito calor Vocês não tem noção Eu vou pro lanche agora Eu sento numa mesa Cheio de brasileiro Eu vou mostrar pra vocês A galera lá E é isso aí Vamos que vamos pro lanche Porque eu tô com um pouco de fome Mas o que eu tenho pra comer São chips E essa aqui ó É a mesa que os BR fica Só os brasileiros Manda um oi E aí E aí Como é que fala Team Franco Fala Team Franco Team Franco É E o seu parque do Team Franco Cuidado Menino bonito ele Agora eu tô no meu sexto período E eu tenho aula do lado de fora Tipo É um portalzinho A gente Meio que tem aula Dentro de um container E esse portal Acho que é novo Começou no passado Sei lá E a gente tem uma aula Tipo Fora aqui Da parte da escola É nesse containerzinho aqui Obrigada Eu acabei esquecendo de explicar Mas essa aula aqui A gente meio que estuda Pros testes Que a gente tá fazendo Por exemplo Esse teste Que eu fiz mais cedo Que vocês acompanharam aí Que eu fiquei duas horas Fazendo teste Essa sala É pra poder passar nesse teste Pra quem não passou Ou quem Chegou agora no estado Igual eu E aí eu tive que fazer Então a gente vem pra essa aula aqui Pra poder aprender certinho Passar no teste Essas paradas tudo E agora eu tô indo Pra minha última aula Do meu dia O sétimo período Que é a aula de economia A gente aprende Essas paradas de Bitcoin De investir Tipo Investir em bolsa de valor Essas paradas tudo E a gente fica a aula toda Também no computador Vendo as bolsas de valores E a gente também Meio que faz um papel Aprendendo sobre gráfico De economia Demanda Supply Essas paradas tudo Acabei de sair agora Da escola ali atrás A galera fica toda junta Pra poder pegar Os ônibus em amarelo Cada um vai pra um lugar Diferente Lógico E aí ali tem meio que Um quadro Onde cada ônibus Vai pra cada lugar Aí você tem que olhar Lá no quadro Se informar e tal Mas eu não vou de ônibus Pra casa Todo dia Meu pai vem me buscar Porque o ônibus Demora muito pra chegar em casa E meu irmão Ele tem natação Então a gente tem que Ir rapidão pra casa Pra poder almoçar Porque o meu pai Fica parado Bem ali na frente Ó quem tá aqui Quem veio me buscar hoje Menino bonito Branquele Dá patinha Dá patinha Patinha Dá patinha Aqui ó Patinha Dá patinha Ele não tá dentro do carro Ele tem medo Dá patinha Ai tá tremendo Tá com medinho Ei mãe Boa tarde Esse foi um vídeo Uma rotina minha na escola Um dia comigo Numa escola americana Espero que vocês tenham gostado Hoje foi um dia um pouco diferente Porque vocês viram Que eu tive um teste De duas horas e meia lá Teste grande Cansativo Chato Tava quase dormindo já Naquele teste Mas eu tinha que fazer Quem é quem Lil Rappi Lil Rappi Meu 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 É isso aí Mas se vocês querem Que eu traga mais vídeos Dentro da escola Assim gravando na escola Gravando na minha rotina Eu não filmei muito as pessoas Porque o pessoal ainda tem que Meio que se acostumar Essa câmera é muito grande Todo mundo fica olhando Todo mundo fica tipo Caraca Esse moleque tá fazendo vlog O que que esse moleque tá fazendo Então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o like aí embaixo E deixa um comentário Pra eu saber Se vocês realmente Querem mais vídeos Ou não Na escola americana E é isso aí Me segue também no meu instagram Que é Lorenzo Franco 10 A galera que me segue Lá no insta Já sabe Na verdade Já soube Na verdade Viram antes de vocês Já sabia que eu tava Gravando na escola E tal Então me segue lá no instagram Lorenzo Franco 10 E é isso aí Eu vou almoçar agora Porque eu tô morrendo de fome Cheguei na escola Morto Morto de fome E é nóis Um beijo no seu coração Um abraço E eu vejo vocês No meu próximo vídeo Falou Tchau 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 Eu vou, eu vou, eu vou.